Olá! Sejam bem-vindos aqui em casa. Eu sou a Rita e no vídeo de hoje eu quero partilhar mais uma dica super fofa para fazer para as crianças nessa Páscoa. Durante toda essa semana a gente está fazendo algumas atividades do nosso projeto de Páscoa e também outras ideias e sugestões para partilhar com vocês. E essa semana a Giovanna me mandou pelo WhatsApp essa mensagem aqui me sugerindo da gente fazer esses pãezinhos fofinhos de coelho. Então é muito simples porque eu usei uma receita que já tem aqui no canal, que é a receita do pãozinho vegano recheado com goiabada. Eu só não recheei, vocês vão ver aí no vídeo, super simples e ficaram muito fofos. E também vou dar mais uma dica que é desse pãozinho aqui que foi feito com um cortador de coração. A gente começa preparando uma massinha de pão, aquele pãozinho para sovar. Vou deixar o link aqui da sugestão da massinha que eu usei. E aí depois começa a modelar. Eu fiz uma bolinha, dei uma modelada com as mãos como se estivesse fazendo um brigadeiro. Ajeitei bem. Para fazer as orelhinhas a gente utiliza uma tesoura higienizada e dá um cortezinho em cima da massa, assim superficialmente. Dois cortezinhos para moldar a orelhinha. Depois com a mão a gente vai tentando dar mais uma ajeitadinha. Eu não tenho muita habilidade, mas eu tentei fazer. E para fazer os olhinhos e o narizinho eu utilizei alguns grãozinhos de gergelim preto. Eu só encostei ele na massa. Alguns ficaram caindo até que grudaram. E aí é só repetir o processo. Cortar a massa por cima superficialmente para se transformar em uma orelhinha. dá uma modelada e depois colocar os olhinhos e o narizinho com o gergelim. Ficou parecendo mais um gatinho, um porquinho. Mas vale a intenção né gente. Se quiser dá para fazer esse pãozinho recheado. Dei ali onde é a barriguinha do coelho. Dá para colocar um chocolate, uma goiabada, um queijinho. Aquilo que a criatividade mandar. assar. E para deixar esses coelhinhos com cara de coelhinho eu fiz ainda uma bolinha menor para ficar como o rabinho deles. Coloquei sobre cada um um pouquinho antes de assar. E depois foi só levar para o forno até dourar a massinha. E a massinha que sobrou eu vou dar uma espichadinha nela sobre o balcão para ela ficar fininha. depois eu vou usar o cortador em forma de coração para cortar essa massinha e a partir disso formar uma carinha de coelho. E com uma faca eu vou partir quase todo ao meio uma parte dos corações. e eu vou juntar essa parte esse coração partido com o coração inteiro virado para baixo para formar a carinha do coelho e o coração partido ser as orelhinhas do coelho. E aí é só decorar. Eu utilizei páprica para fazer um blushzinho nos coelhinhos, passei um pouquinho na orelha. Também decorei uma florzinha que eu cortei com a massinha e utilizei uva passa para fazer os olhinhos e o nariz desse nosso coelhinho. E aí depois de alguns minutos no forno eles já ficam assim douradinhos e super macios essa massinha é maravilhosa ficou uma graça e muito gostoso e olha esses aqui coelhinhos gordinhos ficaram muito bonitinhos também. E as bonitas que pediram os pãezinhos nem ficaram com dó de comer, devoraram tudo. É claro que se você tem habilidade com as mãos, você sabe fazer pães profissionalmente vai ficar muito mais bonito. O meu é assim mesmo, né? Eu aproveitei que as meninas estavam na aula de teatro e fiz, mas o ideal seria que elas tivessem participado. Provavelmente a gente vai repetir esse pãozinho aí até o domingo, então elas irão participar. Então por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se quiserem a receita desse pãozinho que é super leve, super fofinho, eu vou deixar no link aqui do canal. E se fizer, compartilha com a gente. Não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal que isso é bem importante. Por hoje era isso, um beijo e até o próximo vídeo. Aqui em casa, tchau! Tchau!